Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Mas no outono, maus ventos trouxe a infelicidade, nos fazendo sofrer, ligamos sem ter porquê. Logo agora que chegou o inferno, me deixou na companhia da solidão, mas por que foi levar tão a sério? Tá tão frio, vem pra cá, me esquentar a paixão. Logo agora que chegou o inferno, me deixou na companhia da solidão. Tá doendo e só tem um remédio, que é você vem curar o meu coração. Primavera te cobrir de flores, em uma noite tão especial. Pode até juntar todas as flores do mundo, que não supera o teu perfume natural. Lembra no verão, quando a gente se amou, dentro do mar, calor, paixão. Inesquecível é certo que marcou, mas junto ao mundo, maus ventos trouxe a infelicidade, nos fazendo sofrer. Primavera te cobrir de flores, ligamos sem ter porquê. Logo agora que chegou o inferno, me deixou na companhia da solidão, mas por que foi levar tão a sério? Tá tão frio, vem pra cá, me esquentar a paixão. Logo agora que chegou o inferno, me deixou na companhia da solidão. Tá doendo e só tem um remédio, que é você vem curar o meu coração. Logo agora que chegou o inferno, me deixou na companhia da solidão, mas por que foi levar tão a sério? Tá tão frio, vem pra cá, me esquentar a paixão. Logo agora que chegou o inferno, me deixou na companhia da solidão. Tá doendo e só tem um remédio, que é você vem curar o meu coração. Primavera te cobrir de flores.